Abertura Ele gira Metal Fury No último episódio de Bay Blade No reino perdido do rei Hades Hago e seu bem nêmeses Estão sobrepujando todos os outros coronavirus Incluindo Kenta e Sagittarius Parece que Kenta está acabado Mas as coisas mudam quando Ryukah se levanta e pega o seu Bey L-Drago. Ryuga diz para Kenta que ele está mantendo sua promessa. Ele prometeu que se Kenta o convencesse, ele ajudaria Jinka e os outros. Todos assistem a energia do L-Drago fluir para fora do Bey e para dentro de Sagitário. Kenta se impressiona e então fica chocado ao se virar e ver que Ryuga desapareceu. Kenta chora a perda de Ryuga e transforma sua tristeza em raiva. Seu Bey começa a evoluir e se transforma em Flash Sagitário. Rago fica chocado ao ver Kenta atacando. E a batalha entre Diablo Nemesis e Flash Sagitário recomeça. Flash Sagitário Sagitário acabou de evoluir. Kenta! Você! Você vai pagar pelo que fez! Vai agora! Flash Sagitário! Ah! Incrível! Mas como? Vai agora! Incrível! Olha só como ele se move! A firmeza com que ele ataca Nemesis é incrível! Olha aquilo! A roda de fusão do Sagitário se separou em uma roda de metal e um núcleo de metal. Entendi! Essas duas camadas são como um arco e flecha equilibrado e estão produzindo uma rotação estável. Nemesis! O Sagitário, evoluído, também tem um eixo de rotação 230. Os ataques do Nemesis não alcançam mais a roda de fusão. Sagitário renasceu como um vez de resistência incrivelmente mais forte. Isso não importa! Não serei derrotado! De onde veio todo esse poder? Não há dúvida! O Kenta é um Blader lendário como a gente! Mas como pode? Nós conseguimos achar todos os fragmentos de estrelas espalhados pela Terra! Sim! Existiam dez no total. Os cinco possuídos pelos bays do Sistema Solar dos Descendentes dos Antigos Bladers Guerreiros. Os quatro dentro dos bays das quatro estações que nasceram da profecia do Rei Zeus. E o que entrou? O bays daquele que carrega o desejo de Hades. O bays de Hago. O Nemesis! Então não deveria mais haver fragmentos de estrelas sobrando, não é? O Kenta pegou o do Ryuga! Ele herdou o poder do fragmento de estrela que estava dentro do L-Drago do Ryuga! Você acha? Mas será que isso é possível? Normalmente, os fragmentos de estrela podem apenas viver no bem de um escolhido dos céus. Espera! Foi você que disse que o poder de um fragmento de estrela não poderia ser dado ou tomado! Foi o que eu pensei. Eu estava errado. É-lhe Drago e Sagitário. Entendi. Sagitário veio da constelação Sagitário. É uma constelação de verão como o Draco. E o Kenta também passou um tempo muito longo e uma jornada muito difícil com o Ryuga. Ele seguiu o mesmo caminho que o Ryuga e viveu o mesmo dia a dia dele. Tentando melhorar suas habilidades para chegar perto do Ryuga. Então, o Kenta trabalhou muito duro e o Ryuga percebeu isso nele. Você consegue, Sagitário? Nemesis será derrotado aqui! Ah, é? Esse ferme não desiste! Você consegue, Sagitário? Não se meta comigo! Voo Supremo do Imperador Dragão! Não acredito que tive que usar o meu golpe mais poderoso contra esse moleque! Você! O Ryuga reconheceu você como um blader, entendeu, Kenta? Hã? É por isso que o Ryuga confiou o poder do fragmento de estrela dele a você, porque ele te respeitava. Ryuga me respeitava? Aquela vez eu não quis admitir, mas eu levei você a sério. Eu prometi. Fique com isso! Kenta! Por causa do laço que vocês formaram um com o outro, Kenta, você foi capaz de herdar o poder do fragmento de estrela do Ryuga, entendeu? Como o novo blader lendário da constelação de verão. Eu sou o novo blader lendário da constelação de verão, você tem certeza disso, Jinka? Laços com Ryuga? Nossa, Kente! Afinal, tudo que o Kenta passou acabou dando frutos. Ah, não! Não pode ser! Cada um daqueles que possui um fragmento de estrela tem um papel a cumprir. Isso significa... Eu sei! Jinka, agora todos os bladers lendários das quatro estações estão juntos novamente! É! Isso significa que ainda podemos formar a barreira de Zeus, não é verdade, Dynavis? Exatamente! Isso é maravilhoso! O grande desejo do cosmos não nos abandonou como havíamos pensado! Isso mesmo! Vamos nos reagrupar novamente, rápido! Precisamos dar apoio para o bem da constelação de verão. É! Agora que sabemos o que está acontecendo, não temos tempo a perder! Dessa vez conseguiremos, com certeza! Mande ele pelos Ares! Very Ares! Toma isso, seu grandalhão! Oba, King! Tite! Vamos lá! Nós três combinaremos todo o nosso poder! Ok! Vai agora, Sagitário! Very Ares! Vai, Keksa Kettle! Aaaaaaah! É! Todos ataquem agora! Não deixem que ele recupere o equilíbrio! É a nossa chance! É isso aí, King! Não se precipitem! Very Ares! Keksa Kettle! Vá, Eagle! Você nos salvou! Muito obrigado! Vai agora, Sagitário! Fica atrás, Kenta! Mas por quê? Você precisa se unir ao Jinca e aos outros! Você precisa mesmo completar a barreira de Zeus! Nós vamos segurar ele! Então, vai agora! Ok! Kioia, Cris! Deixa comigo! Entendi! Leone! Orion! Pegasus! Kenta! Depressa! Ah, ok! Entendi! Sagitário! Eu não permitirei! Lembeses! Não permitiremos que você impeça a Jinca e os outros! Aqui vamos! Lóóó! Júpiter! Júpiter! Não pode ser! Ele é muito forte! Nós também precisamos ajudar! Tsubasa! Yu! Não tem que falar duas vezes! Vai agora, Libra! Hermes! Saiam da minha frente! Jinca! Estou ouvindo, Kenta! Vamos levantar essa barreira enquanto ainda temos a chance! Você disse que esse é o novo Blader lendário da Constelação de Verão? Inacreditável! A profecia do Reades não disse nada sobre isso! Não vou aceitar! De forma alguma eu posso aceitar isso! Olha aquilo! Não é nada bom! Rago! Vai agora! Ele está tentando nos prender! É isso mesmo? Isso é ruim! Sagitário foi separado do nosso grupo! Ei, não! A profecia do Reades é lei, garoto! Ela não reconhece sua existência! Isso não pode nos impedir! Quebre a barreira agora, Striker! Atravesse a redoma! É inútil! Você nunca conseguirá escapar dessa tumba! Esse espaço vai se tornar o lugar do seu descanso final! Novo Blader lendário da Constelação de Verão! O que você vai fazer agora? Isso mesmo! O Ryuga confiou o poder a mim! Eu sou o Blader lendário da Constelação de Verão! Eu não posso perder aqui hoje! Não posso! Eu me pergunto o que você pode fazer estando sozinho! Vai agora! Firefuse Dark Realm! Não desista, Sagitário! Sagitário tem um eixo de rotação bem alto! E o eixo de rotação do Dark Realm é de defesa 145! A roda de fusão dele não conseguirá alcançar a roda de fusão do Sagitário! Se é isso que está acontecendo, então eu vou mostrar para aquele eixo de rotação quanto poder o Dark Realm tem! Ai, Sagitário! Ai, não! Isso não é bom! A roda de fusão do Dark Realm tem 10 lâminas de ponta fina! Se ele continuasse na tacada assim, o eixo de rotação do Sagitário será completamente destruído! Foja agora, Quinta! É perigoso continuar recebendo esses ataques! Sagitário! Fica aí! Sagitário! Esse seu eixo de rotação alto não ajudou muito, não é? Quinta! Parem de se preocupar com o seu amigo! Deveriam se preocupar com vocês mesmos! Agora vocês nunca completarão a barreira de Zeus! Fim da história! Eu vou destruir vocês nesse exato momento e depois destruirem o resto do mundo! Agora vocês nunca completarão a barreira de Zeus! Fim da história! Eu vou destruir vocês nesse exato momento e depois destruirem o resto do mundo! Não se pudermos evitar, nós não perderemos! Não podemos deixar que o mundo seja destruído! Sagitário! Sagitário inclinou sua roda de fusão para a frente? Ele está planejando atacar de frente! Perda de tempo! Um ataque de um bem como o seu não faz efeito no meu poderoso e magnífico Dark Helm! Se Sagitário continuar atacando Dark Helm dessa mesma forma daqui por diante... Um ataque dessa posição não pode fazer nada contra o poder de Dark Helm! Não vai dar certo, Kenta! O Ryuga confiou a mim o papel do Blader lendário da Constelação de Verão! Eu preciso formar a barreira de Zeus com Jinka e os outros e derrotar de uma vez por todas o Deus da Destruição! Eu não vou perder pra alguém como você! Como é que é? Sagitário acabou de trocar de modo! Não pode ser! Você conseguiu, Kenta! Impossível! O poder dele aumentou de alguma forma! Como assim? As duas camadas da roda de fusão se fundiram em uma! Entendi! Quando as duas camadas da roda de fusão do Sagitário se unem, o poder de ataque dele aumenta! Agora, Sagitário! Flecha e Sagitário conseguem mudar de modo de resistência para modo ofensivo! Modo ofensivo é... Isso aí! Muito bem, Kenta! Continua assim! Acaba com esse maluco! Eu ainda não comemoraria se fosse você! Eu falo sério, o que é isso? Nós precisamos proteger os bens das quatro estações! Ei, pessoal! Não está dando certo! Aparentemente não vamos conseguir parar Nêmesis sem a barreira de Zeus! Não pode ser, Kenta! Isso é ruim! Eu preciso fazer alguma coisa ou será o fim deles! Então eu vou! Lá vamos nós! Manobra especial! Garra perfuradora! Minha única chance é apostar tudo nessa manobra! Sagitário! Vai agora, Sagitário! Acaba com ele em um golpe! Você é um tolo! Está tão ansioso para ajudar seus amigos que está vulnerável! Você pagará por isso! Ah, não! Sagitário! Agora está acabado! Estou falando tanto da barreira de Zeus quanto do seu futuro! O destino desse mundo é ser transformado em um império de escuridão pelo Deus da Destruição! Entenderam finalmente? Agora! Manobra especial! Sagitário! Garra perfuradora! Espera um pouco! O eixo de rotação do Flash Sagitário é um 230! Ele não tem as mesmas garras que o Flame Sagitário tinha! Mas eu coloquei tudo o que tinha, criando aquela manobra para que o Ryuga me levasse a sério! Lá vamos nós! Manobra especial, Sagitário! Garra perfuradora! Não se meta comigo! Vou ao Supremo do Imperador Dragão! Não desista, Sagitário! Sagitário! Coloquei minha vida em risco para batalhar, Ryuga! E... Ryuga! Ryuga, você está bem? Naquela vez, eu não quis admitir, mas eu levei você a sério! Eu prometi! Fique com isso! Kenta! Ryuga me reconheceu e confiou a mim no grande poder do fragmento de estrela dele! Um Bey que possui o fragmento de estrela evolui em resposta ao espírito do Bey do Blade! Ouviu? Enquanto eu não desistir, Sagitário vai responder a mim! Eu sei que é verdade! Pelo nosso futuro! Tudo bem! Vai, Sagitário! O que é isso? Ah, como assim? O quê? Manobra especial, Sagitário! Flecha perfuradora! Eu consegui! Não pode ser! Dark Helm, o bem modelado pelo próprio Rei Hades! Eu, o descendente do Rei Hades, perdi pra alguém sem importância! Kent! Valeu! Isso foi incrível! Kenta, você venceu! Isso é... impossível! A profecia do Rei Hades é lei! Espera aí! Eu vou atravessar essa parede agora! Tolo! Um Bey como o seu não pode quebrar a barreira do Sol Negro! Você não é digno! Não subestime a gente! Dessa vez, eu irei atravessar a barreira! Você realmente sabe como fazer isso? Sim, é claro que eu sei! Com pura força de vontade! Eu atravessarei com a minha força de vontade! Passa, Muni! O Kenta se esforçou tanto pra nos ajudar! Então eu também não posso desistir! Não percebe que é inútil? Você consegue, Striker! Aguenta firme! Masamuni! Tá legal, eu vou ajudar! Vai, Yu! Também tenho força de vontade! Tem, sim! Vocês não são os únicos, entenderam? Leone! Cronos! Aguma, por quê? Kiyoya, nunca se esqueça que vocês... Os Blazers lendários das Quatro Estações são a nossa última esperança! Por favor, deixe essa parte com a gente! Vamos dar nosso melhor, ok? É! Tentem me acompanhar, rapazes! Nós vamos acertar ele com tudo o que tivermos! Pessoal! Vamos lá! É! Ora! Passa, Muni! Yuu! Ataquei agora! Ok! Vamos nessa! Ok, pessoal! Façam o melhor! Agora! Como ousam vermes, reconheçam o seu lugar! Ah! Não pode ser! Ver, Eris! E eu vou dar o toque final! Libra! Libra! Explosão Infernal Suprema! Conseguimos! Incrível! Legal! Libra! E aí, Jinca! Kyoia! Cris! Kenta! Vamos deixar o resto com vocês! Contamos com você, Jinque! Ok! Bom trabalho, pessoal! Bom, vamos lá, Kenta! Vamos! Cris! Kyoia! Vamos! Não tão depressa! Rápido, pessoal! A barreira de Zeus está finalmente completa! Rápido, pessoal! A barreira de Zeus está finalmente completa! Rápido, pessoal! Rápido, pessoal! Rápido, pessoal! Não vai funcionar! Rápido, pessoal! Aguentem firme! Só mais um pouco! Rápido, pessoal! Rápido, pessoal! Rápido, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri